Zambelismo de Zambelismo Oi gente, desculpa, tô aqui ao vivo já O pessoal da minha equipe tá falando que eu tô fazendo zambelismo Oi meu amor, dá um beijo Eu tô indo lá no Planalto Aí pode ser na volta? Era isso mesmo Mas eu só vou tirar uma foto com o Jair Você tá ao vivo, tá? Então você não pode falar nada de... De secreto A deputada Carla já está ao vivo na live aí também, né? Tô ao vivo, tô A senhora ao vivo aí, a gente gravando aqui E um monte de gente ao vivo aqui querendo falar com a senhora também Pois é gente, eu vou ter que ir lá no Palácio do Planalto Então não vou conseguir falar com todos vocês Vai encontrar o presidente? Alô de Natal, vou encontrar o presidente A gente vai fazer uma foto Porque hoje a gente formalizou o PSL Mulher Então tomamos posse hoje com o PSL Eu sou a pessoa responsável por uma comunicação política Então vocês acompanham por aí e por aqui também E por aqui também depois Lúcia, me desculpa, eu vou ter que ir lá e poder te falar melhor? Pode ser? Pois não Então tá Você também te falar depois? Com certeza Então tá bom Volta umas seis horas Tchau pessoal Pode ser, pode ser Tchau, tchau pessoal Tudo bem que vocês me desculpam Eu vou ter que ir lá no... Eu também Eu vou ter que ir no Planalto agora Às 16 horas, tá marcado já Não, tranquilo A gente fala, fala com os meninos que eles estão a paz, tá? Beijo Beijo Para poder tirar uma foto do PSL Mulher E depois da tarde, tô aqui no Plenário Vai ter muita votação importante hoje Vou fazendo as lives lá dentro do Plenário Para poder dizer para vocês que tudo está acontecendo Tem hoje, essa semana, o crédito suplementar E também vai ser votada a MP870 lá no Senado A gente vai se falando, tá bom? O pessoal da Band aqui, ó, tá acompanhando E aí Tchau